E aí família Palmeiras, tudo jóia com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Verdão MVVC. Nesse vídeo aqui nós vamos comentar um pouquinho sobre o Ender. Ele teve um momento ruim ali, parece que deslumbrou pra cabeça dele, mas agora eu tô vendo um outro cenário quando se trata de Ender. Mas antes de mais nada, eu peço o seu like, se inscreva no canal e compartilha os nossos vídeos que é muito importante pra nós, pra que possa chegar pra outros palmeirenses. Assim, o YouTube não tem desculpas pra entregar pra outros palmeirenses. Quando você dá like, ele tem pura obrigação entregar o nosso conteúdo pra outros palmeirenses. Vamos aos fatos? Eu até acho sim que o Ender caiu de produção, eu vou deixar alguns vídeos rolando aqui, que é o que veio à minha cabeça. Se vocês tiverem outros lances, por favor, mande pra mim que a gente pode fazer um compilado de quantos lances o Ender foi caçado dentro de campo. Mas eu até acho que o Ender teve um momento ruim, deslumbrou a venda dele e tal, e eu tô vendo uma evolução no Ender nos últimos jogos, uma melhora no Ender, que toda vez que ele entra, ele é um jogador que se torna um jogador decisivo. Mas dentro de campo, é um caça às bruxas em cima do Ender. E talvez até por isso que o Abel Ferreira e a comissão técnica tá preservando o garoto. Houve uma cotovelada, houve uma entrada duríssima dentro da área, houve alguns outros lances bem interessantes relacionados à violência dentro de campo, quando se trata de Ender. E o que parece, como eu falei, estão querendo tirar o menino de cena. Porque ontem foi um crime que aconteceu dentro de campo. Se o menino tá com o pé de apitra dentro de campo, existe algum jogador que tá pré-determinado pra caçar ele e pra tentar tirá-lo de cena. E foi assim nos três últimos jogos que eu percebi e alguns outros jogos que eu também vou deixar aqui depois do que eu estou falando. Mas eu gostaria da sua opinião. Será que é por isso que o Ender não está entrando tanto? E quando entra, a gente percebe que ele está sendo realmente... Estão querendo, parece que, amedrontar o garoto quando ele entra pra que ele não possa render dentro de campo. Eu espero que esses jogadores que estão fazendo isso não tenham filhos. Eu espero que esses jogadores, eles não tenham família, sobrinhos. Porque se fizerem isso com os sobrinhos deles, com os filhos deles... Aí a gente vê um Luxemburgo falar que isso daí é normal, é do jogo, é falta. Cara, até entendo que é falta, é o último homem. Pra não acontecer o gol tem que ser feito isso. Mas não no exagero da forma como foi. Falar que um lance igual aquele é normal, pra mim, chega a beirar a bizarrice. O Luxemburgo foi mal, mais uma vez, em sua declaração, ao meu ver. Mas eu gostaria da sua opinião. E olha os lances pra vocês verem se eu estou errado ou não. Será que eu estou tão errado assim? Eu acho que estão querendo caçar e tirar o Hendrick de cena antes que ele vá pro Real Madrid. Talvez seja até a recomendação do próprio Real Madrid esses lances dele poder entrar devagarzinho, num jogo, num outro, e pouco tempo. Quem sabe? É de se pensar, mas a evolução do Hendrick eu estou percebendo que ele está melhorando. E todas as vezes que ele entra, eu percebo que ele está dando conta do recado, pelo menos pra movimentar o time. Ele está entrando com vontade. Tamo junto. Tchau.